tamo junto pessoal para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou acompanhar o trabalho do Alexandre aqui que tá colhendo uma couve high crop ó couve high crop difícil achar por aqui aqui é difícil difícil eu lembro que antigamente o pessoal veio aqui plantar bastante Alexandre agora não parou porque é que aqui também não tem muita venda dela ah tá não tem muita saída tem que fazer o cliente certo né essas daqui por exemplo esse é um maço remassado que o senhor vai levar para onde São José dos Campos São José dos Campos ó você acha de São José dos Campos um abraço aí para o Marcel Marcel carregador de lá que tá sempre com nós aí Marcel não esqueci de você e os caras nem me compraram hein não me compraram no braço foi por vontade própria aqui tá os massinhos remassado dele aqui que colhe e manda para o Cerrado Cerrado no caso você vai no outro dia de madrugada é que hora que costuma sair de casa meia-noite meia-noite quase um pouco mais tarde e lá o que quatro horas da manhã já tá já o pessoal vai comprar é aí por exemplo então agora foi um pouquinho né você é meio curioso você leva para os clientes certo seu lá ou não o pessoal vai passando vai olhando e vai comprando agora que tá é uma época de chuva que falta e se não faltar mais aí já vai mais ou menos por exemplo chega quatro horas da manhã sete horas já vendeu tudo às vezes já vai já tá faltando né e lá e por exemplo assim e se faltou para você e tem um cara lá que tá sobrando mas é distribuidor também você pode comprar ele vender para o cliente faz muito isso lá olha bacana beleza vamos acompanhar então o trabalho do Alexandre aqui e nos irmãos ele também que estão lá do outro lado colhendo uma salsa o que eu vou dizer uma salsa tá colhendo e tá chegando bora com nós eu pego aí eu pego a bandeja Alexandre essa couve aqui, você fica um tempo colhendo ela, né? essa especificamente, faz quanto tempo que o senhor está colhendo ela? acho que já faz uns dois uns dois meses colhendo e tem uma previsão assim, até quando você fica colhendo ela ou até quando tiver até uns seis meses seis meses, olha aí, boa e senhora aduba ela com o que? o adubo cobertura mesmo o 2515 lá, né? 448 também um pouco 448 é bom, porque como ela é tem bastante tempo na terra, né? 448 isso, boa aqui, e qual a frequência de rega Alexandre, dela? agora, só a chuva mesmo só a chuva, né? e está chovendo bastante, né? tá, mas por acaso, se não tiver a chuva tem que regar uma vez por dia duas vezes por semana, como é que é? umas três vezes por semana, um dia assim, um dia não, já está bom dia assim, um dia não, está bom é, então ela se vira um pouco sem água, né? boa, aí ó, um pouquinho da aula dessa couve bonita aqui que o Alexandre tem vamos saber o que ele joga aqui fungicida, para matar bicho você usa alguma coisa? eu estou usando agora capataz, mas muito pouco pouco, né? bem pouco boa, o capataz, você usa ele para quê? para limpar a folha, para espantar bicho, né? para matar os bichos mata tudo, borboletinha, essas coisas? mata mata tudo quando joga, mata tá, e aí? boa, tem alguma manha para jogar? porque, às vezes, a couve e o bichinho vem por baixo, né? a gente joga por cima por cima mesmo por cima não a gente não procura não jogar muito com sol quente ah, entendi ou de manhãzinha, senão no final da tarde tá certo, e qual a dosagem do capataz? eu uso vinte para vinte litros para vinte litros, boa valeu, Alexandre aí, ó ele usa o capataz aqui para matar bicho uma dosagem, um copinho com a bomba de vinte litros um copo de vinte litros e o cabelo daquelas caixas, tá? é, vai demora vai lá vai vai lá vai vai lá vai só tô vendo aqui aqui, você já vai A CIDADE NO BRASIL Alexandre, pelo tamanho que está aqui é só pegar e colher, não precisa nem escolher Escolhe um pouco porque tem umas que estão furadas Furadas? Você não pica não? Não, eu mesmo não, o pessoal que compra eles pica Ah tá, então tipo assim, se você for vender para o pessoal que pica não tem problema estar furada? Ou tem? Não, não Não né? Ah, porque meu, você sabe que eu ouvi de um cara que me falou, eu fiquei até pensando sobre isso Tem gente, está vendo essa furada aqui, que não gosta Mas tem gente que olha assim furada e fala assim, ah não, eu vou levar porque o cara está usando pouco veneno Ou não está usando veneno, né? Então tudo tem uma manha, né? É igual aquele cara do alface Tem uns que falam, não, eu quero um alfação Outros falam, não, eu quero um menorzinho Porque em casa só pouca gente Tem verdura para todos os gostos Qual a frequência que o senhor vai no Seasa de São José, assim, por semana? Lá é três vezes Três vezes na semana? Segunda, quarta e sexta Segunda, quarta e sexta Boa E aí, o senhor vende por fora também essas coisas aqui ou não? Aqui vende Vende também, né? É, tem Então tem bastante cliente, né? Tem uns cliente aqui ainda Não muito, mas ainda tem Boa Aqui está os meninos que veio direto da praia não Da praia não, Zé Paulo Vamos voltar de novo esse take aí Aqui está os meninos que estão colhendo ali Cebolinha Salsa E o que mais aí, Popan? Couve E couve? É, a couve, a high crop ali que o Alexandre está tirando E aqui, ó Cebolinha que os meninos já tirou Rapaz, começaram cedo, hein? Foi, hein? Popan, esse maço aqui, por exemplo Ele é o maço remassado ou é o maço comum mesmo? É o médio, né? É o médio Meio que remassado, mas maior um pouco, né? Porque o normal é maior É um pouco maior É, né? Tá certo Aqui, ó Tudo colhidinho, ó Aqui está O carro de transporte Pra amanhã, de madrugada E passeado Você vai pra lá também, Popan? Ou amanhã não vai? Vai também? Boa Bora ver essa rúcula do Zé Paulo Essa daqui é a sua Zé Paulo ou a de outra ali? É, a minha Aqui, ó A rúcula rococó Que a gente acompanhou do plantio até essa colheita, né? Ó que beleza E ficou grande e bonito, hein? É, mas aí vai lavar, vai Vai ficar bonitinho, ó E rúcula Bom, hein? Bom Gostoso E um pouquinho amargo E aí E aí E aí E aí Zé Paulão, agora que terminou lavar tudo colher ainda vai colher mais né olha aí, vai mais alface, mais coca e aí vocês deixam tudo num lugarzinho separado o cara vem encaixar fazer a carga fazer a carga no carro, tá certo gente, valeu por me receber aí tamo junto Música Música